um salve galera tudo bem com vocês e de carlos aqui canal gamescast eu aqui com mais um vídeo do gta san andreas para quem não viu ainda caiu direto nesse vídeo você acompanhou na última no último vídeo aí todas as pichações de los santos está mostrei com detalhes pra vocês onde fica já temos aí todas as a missão do bombeiro né arrombamento pegar essas armas aqui de início já que a gente puxou toda los santos agora a gente tem bastante tiro beleza no vídeo de hoje galera eu vou mostrar pra vocês como aumentar a perícia das armas tá eu vi que em vários lugares já tem eu também sei alguns alguns outros jeitos só que eu acabei vendo um outro canal do murilo gameplays vlogs e gameplays murilo cara é bom gostei dos vídeos do cara tá de parabéns lá tá ele mostra com uma riqueza de detalhes muito boa lá é quantos tiros precisa dar bem eu não vou chegar mostrar isso para vocês aqui porque é muito estudo meu cara já joga isso aqui há muito tempo e eu não vou mostrar isso beleza vou mostrar do jeito que eu sei aqui bem mais rápido e teoricamente mais simples para vocês que está acompanhando tá bom se tiver curiosidade dá um pulo lá no canal deles pesquisa aí que recomendo vou mostrar pra vocês o que acontece nós temos aqui ó vou mostrar aqui primeiro estatística é arma é nós temos perícia com armas ak é 47 é a 47 galera prova pra gente deixar ela no nível para o pai ela é se eu não tenho nada na penúltima missão penúltima acho daqui de los santos é reunir nas famílias tá que a última acho que é sabre verde na missão reunir nas famílias onde a gente dá fuga de de passageiro onde você vai atirando as polícia vai com uma carro lá você consegue o pai deixando no talo aí a ak 47 então aqui eu vou é o par as armas que eu mais uso tá e aí fica o jeito de upar é o mesmo para todas elas entendeu aí vocês podem fazer os smg que montado em veículo você usa o tempo todo a m4 para mim eu já disse tirando a ignorância da minigun né é para mim a melhor arma a m4 é acho que eu não vou usar 12 praticamente entendeu então é isso aí bora lá e consiste atirar no carro eu só pode tirar npc mas eu acho bem pesado é meter bala em todos os pessoal aí ó ó se você mira se tenta se mexer não vai né entendeu você tem mira tenta se mexe ó você não atira entendeu na tira então deixa aqui cabe dois carros tá não escarra comenta 31 tiro no pente tem 30 tiro tá vendo ali ó então você pode socar bala nele tá aumentando acabou tiro vem fecha a janelinha e a porta recuperou bala nele de novo e não deixe estourar tá ó e de novo ó e hora de novo e essa dica é velha tá tem até um macete de um morador de rua onde você tira um morador de rua e não morte nenhum dá pra trazer também pra vocês ver aí ó tão aumentando vamos acabar com o tiro daí vem acabar com o tiro acho que é quase mil tiro bom então tem bastante bala e depois eu vou dar uma acelerada no vídeo tá eu porque igual não ficar amassante foi a opar a 47 lá na frente mas não vou para aqui mesmo dá para a gente pegar em 4 lá no aeroporto tá eu vou mostrar pra vocês quem não sabe onde é e aí tá vendo ó tá melhorando aí ele é bom que ele anda melhor que a arma é naquela guerra guerra de gangues lá vai facilitar facilita em tudo na verdade a gente o parma e aí pegou fogo já era O que é isso? 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 É isso? . . . . . . . . Eu não posso fazer isso, Fonk Chomp. 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 Eu não posso fazer isso, Fonk. Eu não posso fazer isso, Fonk Chomp. 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 Eu não posso fazer isso, Fonk Chomp.